Bem-vindos a mais uma receita no canal Tinga na Cozinha, desta vez com um clássico portuguenso. Fiquem para ver já de seguida. Então, hoje vamos ter uma francesinha. O molho já foi feito previamente, vou deixar depois o link para o vídeo em que vos conto como é que fiz o molho. Mas vamos agora dar aqui uma breve revisão aos ingredientes que vamos utilizar. Temos aqui sim fantásticos bifes de vaca. Podem utilizar bife de vazia, podem utilizar bife de lomo. O importante é que seja um bife com tendência para ficar algo tenro. Uma vez que eles vão ser apenas selados na frigideira, não vão ser mais cozinhados de forma nenhuma. Vão ser selados e obviamente vão conter os seus sucos lá dentro. Temos também o sal e a pimenta. O nosso molho, que já foi previamente feito. Temos também a linguiça, o fiambre e também a mortadela. Há quem opte por mortadela com azeitonas, há quem não ponha mortadela, há quem não ponha linguiça deste tipo e ponha apenas a salsicha fresca. Temos aqui também a nossa salsicha fresca. Salsicha fresca que era assim, uma salsicha fresca normal, que eu entretanto já abri, porque também vou passar na grelha muito rapidamente, para ficarem já previamente brilhadas, obviamente. Temos também o nosso queijo, o pão, vou utilizar o pão de forma, que entretanto já lhe dei aqui uma tostadela para ficar mais crocante. E os tradicionais ovos. Vamos de seguida selar o bife e dar uma grelhadela nas salsichas. Vamos de seguida selar o bife. Já temos a nossa carne grelhada, quer salsicha fresca, quer os nossos bifes de vaca, vamos agora começar a montar a nossa sandes, que é francesinha, na prática, acaba por ser uma sandes com um molho rico depois por cima. Para montar a sandes, começamos com a base, o pão de forma, levemente tostado, como já disse anteriormente. Colocamos a nossa fatia de carne. Na seguida da fatia de carne, eu costumo colocar um bocadinho de queijo. Atenção que há versões com mais queijo e com menos queijo, depende de quão calórico acaba por ser a francesinha que nós queremos fazer. Eu não me importo que seja um bocadinho mais calórica porque é daquelas refeições que só se come de vez em quando. A fatia de fiambre. A fatia de mortadela. Colocamos a nossa salsicha fresca que entretanto foi agregada. Colocamos ao lado a linguiça. Podíamos fazer isto em camadas e fazer aqui sim uma espécie de uma torre, não há necessidade disso. Colocamos mais um pedaço de queijo. Um pedaço de pão. E agora cobrimos com queijo. Porque no próximo passo, vamos levar a nossa francesinha ao forno. E todo este queijo vai se fundir por cima dos nossos ingredientes. Se fossem mais ou menos 15, 20 minutos a 180 graus no forno, convém colocar em primeiro a pré-aquecer. Como eu vos disse, isto é uma dose generosa de queijo. E se repararem, estou aqui a deixar no centro um espacinho. Para depois, mais à frente, colocar o ovo. Já está aqui montado. Muito simples. E agora vamos levar ao forno. 180 graus. Durante cerca de 15 minutos. O molho, como foi feito anteriormente, estava guardado no frigorífico, foi feito ontem. Portanto, vamos colocá-lo agora aqui assim só numa pesteira, para lhe dar uma fervidela, para ficar à temperatura de cerveja. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aqui temos a nossa base de francesinha, a qual podemos acompanhar com as típicas as batatas fritas, aos palitos, às rodelas, em chips, como quiserem, eu prefiro que seja desta forma, o nosso molho, apagamos a francesinha e voilá, aqui temos a nossa francesinha, pronta, e para acompanhar a nossa francesinha, podíamos escolher um fino, uma cervejinha, uma cidra, que está menos na moda, mas em vez disso, optei por um terras de sá de reserva, um vinho tinto que acompanha extremamente bem com este tipo de pratos que antes, porque esta é comida de conforto, um vinho com alguma complexidade, mas também quando nós o bebemos, se nota bastante toda aquela fruta, os aromas a frutos vermelhos, já muito bem amadurecido, que eu posso recomendar, porque efetivamente é um vinho fantástico. Posto isto, resta-me agradecer a vossa companhia, se ainda não fizeram like no vídeo, por favor façam, se subscreveram o nosso canal, muito obrigado, se ainda não o fizeram, estão a tempo de o fazer e de contribuir também para o crescimento do nosso canal, se tiverem sugestões, têm lá em baixo os comentários também, agradecemos todas as sugestões que nos possam enviar, todas elas são boas e todas nos ajudam a melhorar todos os dias, muito obrigado, até para a semana.